Olá, você Romeiro e Romeira da Mãe das Dores e do Padre Cícero já fez o seu cadastro nesta Romaria? Espero que eu vou te mostrar o panorama por estado. Vamos começar por São Paulo. Até agora, 14 pessoas desta região se cadastraram. Agora saindo do sudeste do país, vamos para a região nordeste, direto para o Maranhão. Como vemos no mapa, 149 Romeiros desta localidade estão entre nós. Já de Sergipe, 275 é o número de pessoas cadastradas. Vindas do Piauí, 367 pessoas encontram-se em Juazeiro do Norte. Indo agora para o Norte e do Nordeste, é 510 o número de pessoas vindas de todo o Ceará. Do estado vizinho Rio Grande do Norte, este número tem um acréscimo considerável. Passa para 8.089 pessoas. Um pouco abaixo na localização do mapa está a Paraíba e de lá, como podemos ver, são 10.860 pessoas. Já do estado alagoano, são 11.914. E de Pernambuco vem o maior número de cadastros, 16.901. Até agora, 49.079 Romeiros fizeram o cadastro. Se você não está nesta contagem, vá até a sala de apoio aos Romeiros, que fica na rua Padre Cícero, ao lado da Basílica, e registre sua presença. Para nós, é muito importante saber que você está conosco.